Ah, não, Ravina! Sai de trás de mim! Não, 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 não! Garota! Ai, meu Deus! Ai, ai, bati minha moto! Ai! Não, 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 ela não pode chegar aqui! Ai, te dei o pedido! Toma aqui! Não, 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 não! Não faça isso com a minha moto, Ravina! Ai, eu vou fugir pro cemitério! Ai, isso não é uma boa ideia! Mas, ó, ó, ó! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, ela tá vindo! Eu já sei! Vou despistá-la! Ah, pronto, vou entrar no matinho! Ai, e ela vai fazer um suspense e não vai dar... Ai, meu Deus! Vamos te pegar, garota! Onde você foi? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ela não pode desconfiar que eu tô dentro desse... Ai, mato! Não! A Ravina tá de biquíni! Caralho, essa é maldita! Olha só as unhas dela! Ela tem unha de mu! Ela tá acabando com as pessoas porque ela tá com muita raiva! Será que ela viu minha moto? Ai, cadê? Ah, meu Deus! Ai... Bebê! Ai, não, não, não! A Ravina, ai! Você me pegou! O que você quer de mim? O futebol! Calma, eu esqueci o que eu quero! O que eu quero? Não, não vai me transformar em nada! Nem zumbi, nem nada! Eu vou te transformar em um bebê zumbi! Não, 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 não! A Ravina, suas unhas são muito estranhas! A Ravina, suas unhas são muito estranhas! Não, 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 não! Você me transformou em um zumbi, Lavena, e eu quero cérebros! Plank les plumões! Vai ficar querendo, seu otário! Agora eu vou pra cidade acabar com tudo isso! E meu papai nunca vai conseguir o antídoto! Ai, meu Deus do céu! E aí, garoto? O bebê aranha chegar aqui, porque o bebê aranha, ele é o nosso melhor amigo! Ai, vamos esperar, porque a gente pode começar a jogar tênis sem ele! Claro que não! Você tá ficando doida, Gwen? Vamos esperar! Ai, meu Deus! Ele é o nosso amigão! Bebê aranha, cadê você? Cérebros, plank, las plumões! Eu sou um zumbi e vou comer todos os asséis! Uau, bebê aranha! Isso tá um pouco diferente! Olha isso! Ai, meu Deus! Eu vou comer ele agora! É o bebê aranha que está deitado! Uau, bebê aranha! É o bebê aranha! E agora eu vou devorar o bebê Shornick! Quer ver? E agora você, bebê Hulk, você não pode contar pro meu pai! Não, 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 não! Volte aí! Agora chegou a vez da bebê Gwen! Galera, esse bebê tá pra lá de maluco! Ele tá devorando todos os seus amigos! Eu espero que o Homem-Aranha consiga encontrar uma forma de acabar com essa maldição da Ravena na vida dele! Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí a melhor forma que pode ser pra acabar com essa maldição de zumbi! Um, dando uma bala de morango! Dois, jogando ele numa piscina! Ou três, quebrando todos os ossos dele! Eu quero ver qual que vai ser a alternativa que vocês vão escolher! E agora bora pro vídeo! Ai, meu Deus! O meu filho foi infectado! Droga! Não entendi! Eu sou o doente! O que foi, Homem-Aranha? O que você quer comigo? Eu preciso da sua ajuda! O meu filho foi infectado! O Baby Hulk me avisou tudo! Ele foi infectado e ele está devorando pessoas! Ah, estou nem aí, cara! O que eu tenho com isso? Deixa eu pegar meu celular! Vou ver o meu TikTok! Duende, para com isso! Duende, eu preciso logo da sua ajuda, por favor! Ai, meu Deus! Tá bom, Homem-Aranha! Qual uma condição? Você vai ter que pegar um ano de McDonald's pra mim! Ai, um ano é muito caro, Duende! Então o seu filho vai continuar comendo criancinhas! Ai, não, Duende! Por favorzinho! Seis meses! Seis meses! Seis meses de McDonald's! E vem com aquele Mc Costela falso do McDonald's que eu vou te bater, hein! Ele não é Mc Costela, é Mc Pecanha! Eu paro de falar do meu Mc! Ai, tá bom, tá bom! Nossa, deu até vontade de comer o Mc no almoço hoje! Mas enfim! Homem-Aranha! Olha, você tem que quebrar todos os ossos do seu filho! Derrubando ele do Cristo! Assim ele virará novamente a ser um bebê bonzinho! Tinha uma ideia pra quebrar todos os ossos dele! Vou pegar o meu amigo do Koffi e eu vou jogar em cima do meu filho! Tchau! Ai, não! Homem-Aranha! Que bem, maluca! Ah! Deserto! Quero comer, coiote! Ah! Ah! Ah, toma-se o trem! Ai, meu Deus do céu! O que que você tá fazendo aqui? Estou pensando em te devorar! Ah! Aquela volta aparecendo do meu papai! Não, não, não! Não, não, não! É muito vesgo, meu papai! Parece até que tá querendo quebrar os meus ossos! Quantos ossos eu vou quebrar? Ele é mil vezes vesgo! Eu vou ficar parado pra ver se ele quebra os meus... Ah! Ai! Ai! Eu quebrei 150 ossos! Apareceu agora aqui! Ai! Ai! Quer saber? Eu vou devorar o Thomas o trem! Meu papai não vai querer que o Thomas me morda! Morda ele, Thomas! Ah, o Thomas nem fala! Pode morder! Ai! Ai! Meu Deus do céu! O Thomas me deu uma mordida! Ai! Meu papai passou por cima! Mais 150 ossos! Não! Mas... Oh! Não! Não, 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 não! Eu tenho que correr daqui! Ai! 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 Mais 150! Um total de 450 ossos quebrados! Papai! Eu tenho mil ossos! E agora o senhor vai ter que me levar no Cristo pra quebrar os outros! Seiscentos e cinquenta! Toma! Vamos lá, papai! Eu vou com você porque eu tô sentindo que eu tenho que virar do bem! Sobe no meu carro, filho! Vamos virar pro Cristo! Isso, papai! Vamos! Rio de Janeiro! Não, papai! Não, não, não! Não, papai! Eu tenho que saltar do Cristo pra poder quebrar meus ossos! A gente vai cair no cucurucu dele! Ah! Jiu-jitsu no complexo da roda! Cheguei! Papai do céu! Você conseguiu certinho, hein! Agora nós temos que dar o... Peraí, peraí! Não, não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Calma, papai! Calma! Não deu oito! Não deu oito! Tá, papai! Tá! Vai! Meu papai é muito bocão, gente! Ele acabou caindo antes de mim! Ai, meu Deus do céu! Quero ver ele subir aqui! Tá escalando, filho! Vou chegar aí! Eu vou te jogar de fora! Quero ver... Vou te jogar de fora, filho! Quero ver me jogar aqui esse avião aí, pai! Toma! Aqui! Sobe, sobe! Ai, meu Deus! Ai, não, não, não! Será que ele vai conseguir? O filho, que fez eu cair! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, será que ele vai fazer um chimbalaio-chimbalinho? Eu vou voltar a ser gente! Chimbalaio-chimbalaio-chimbalaio! Filho! Você vazei! Cucutata! 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 Papai, eu voltei a cheleu! Muito obrigado! Você acabou com a maldição da laviana! De nada, filho! Graças a Deus! Quebrei mil ossos! Yeah! Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo! E comenta aí qual que foi o melhor osso quebrado! O do pé ou o da mão? Haha! Tchau! Tchau!